Ok pessoal, tudo bem? Professor Alessio mais uma vez aqui, trabalhando com vocês a ciência química e nós estamos há algumas aulas trabalhando, fazendo estudos sobre as soluções. A primeira aula, você que está acompanhando o nosso canal no Youtube, sabe que nós já trabalhamos, estamos trabalhando há algum tempo com o estudo das soluções. Iniciamos as dispersões, falamos o que era dispersões para entrarmos em soluções e começamos a classificar as soluções, quanto a condição de corrente, quanto ao estado físico, a natureza do soluto, quanto a razão soluto-solvente, foi o nosso estudo da nossa última aula e hoje nós vamos começar a estudar as concentrações das soluções. Imagina que você comprou um pacotinho daquele suco preparado e vai preparar um suco na sua casa e segue rigorosamente a sugestão de preparo, em que o fabricante fala que você tem que dissolver o pacote de 50 gramas em uma jarra contendo para uma produção de 1 litro de suco. A maneira que ele utiliza para que você prepare o suco vai de forma indireta promover uma relação entre duas partes importantes da solução, que é o soluto, que vai ser dissolvido, e o volume da solução. Essa relação entre o soluto e a solução e as diversas relações entre as partes de uma solução, nós damos o nome de concentração das soluções. Então, as concentrações das soluções são as diversas relações entre as partes de uma solução. Então, quando você prepara um suco, esse que nós estamos dando exemplo, em que você dissolve 50 gramas do pacote para uma jarra de 1 litro de suco, você, na verdade, está estabelecendo uma relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Então, essas diversas relações, essa em especial, massa do soluto e volume da solução, correspondem à concentração da solução. Então, nós hoje vamos começar a ver algumas, as principais relações entre as partes de uma solução. Ou seja, vamos começar a ver as principais concentrações das soluções. Tudo bem? Vamos trabalhar com algumas. Existem várias. Algumas, inclusive, nós não trabalhamos no ensino médio. Vamos trabalhar com as principais concentrações que estão sendo trabalhadas em vestibulares, provas, concursos, etc. Vamos começar. Mas, antes de começar a mostrar essas diversas relações, eu queria trabalhar com vocês alguns critérios. Tudo que eu trabalho... Como são relações proporcionais, nós vamos trabalhar com fórmulas. E, para ficar fácil o entendimento das fórmulas, em todo o índice que eu colocar, toda a grandeza que eu trabalhar com o índice 1, eu estou me referindo à parte soluto da solução. Se eu trabalhar com a grandeza com o índice 2, eu estou trabalhando com o solvente da solução. Mas, se eu não utilizar nenhum índice, eu estou trabalhando com o todo, que é a solução. Então, tudo que você observar com o índice 1, refere-se ao soluto. M1, massa do soluto. V1, volume do soluto. Tudo que eu trabalhar com o índice 2, eu estou me referindo ao solvente. M2, massa do solvente. V2, volume do solvente. N2, número de mols do solvente. E que eu não trabalhar com índice nenhum, nem índice 1, nem índice 2, eu estou trabalhando com o todo, que é a solução. M, sem índice, massa da solução. V, sem índice, volume da solução. Está ok? Então, vamos começar a trabalhar com as concentrações das soluções, que, na verdade, são as diversas relações entre as partes. E, por estarem relacionadas umas com as outras, nós vamos trabalhar com proporção. Ok? Tudo bem? Então, eu vou mostrar as principais concentrações. Vamos lá. Repetindo. Índice 1 é soluto. Índice 2 é solvente. Sem índice, é a solução. Tudo bem? Vamos começar? Primeira concentração. A primeira concentração é a chamada concentração comum. Ok? Tem símbolo C. E ela estabelece uma relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Ok, pessoal? Então, concentração comum é a concentração que vai relacionar, vai promover a relação entre a massa do soluto para o volume da solução. Geralmente, massa é expressa em gramas. Geralmente, volume é expressa em litro. Então, comumente, você vai observar em questões, a concentração comum sendo expressa em gramas por litro. Ok? Beleza? Isso indica o quê? Uma concentração comum em gramas por litro. Indica a massa do soluto em gramas para cada litro da solução. Tudo bem? Então, a primeira concentração que nós vamos trabalhar é, consequentemente, a mais utilizada, a mais comum, chamada de concentração comum. Que estabelece a relação entre, a proporção entre, a razão entre a massa do soluto para o volume, geralmente em litros, da solução. Ok? Vamos praticar? Primeira questão. Um balão volumétrico, que é uma vidra-areia de laboratório, tem 250 ml, ok? E foi adicionado 2 gramas de sulfato de amônio sólido e o volume completado com água. Então, o que foi que ele fez? Pegou 2 gramas de sulfato de amônio, dissolviu 2 gramas de sulfato de amônio e completou o volume do balão com água. Ó, podemos dizer que a concentração da solução obtida em gramas por litro é, ou seja, dá para perceber que ele quer a concentração em gramas por litro. Ele quer a concentração comum. Concentração comum, vocês sabem que é, a concentração comum corresponde à razão entre a massa do soluto e o volume da solução. O que ele me deu? Ele me deu o volume do balão, que é de 250 ml, e ele me deu também a massa do soluto, que é 2 gramas. Ele quer saber qual é a proporção, a relação entre a massa do soluto para o volume da solução. Ele quer saber qual é a concentração comum desta solução. Muito simples. Concentração comum é a massa do soluto pelo volume da solução. Ele, na questão, me deu a massa do soluto, que é 2 gramas, ok? O volume da solução, ele também me deu, que é 250 ml, mas como ele quer em gramas por litro, eu obrigatoriamente transformei para litros. Confere, gente. Tudo bem? Aqui você transfere, converte tranquilamente por uma regra de 3. Se um litro é 1.000 ml, 250 ml são quantos litros? Faz uma regra de 3 bem simples, ok? Divide por 1.000, a princípio. Então, a concentração comum é a massa do soluto pelo volume da solução, a massa do soluto, 2 gramas, o volume da solução em litros, 0,25 litros, dividindo, nós vamos ter o valor de 8 gramas por litro. Ou seja, aqui a concentração comum me mostra o quê? Que a cada litro da solução, a massa do soluto é de 8 gramas. Então, calculando a concentração comum, dividindo a massa do soluto, que é 2 gramas, pelo volume da solução, que é 0,25 litros, nós achamos uma concentração comum de 8 gramas por litro. Ok? Beleza? Próxima questão. A concentração de uma solução é 5 gramas por litro. Dessa solução, meio litro contém o quê? Então, perceba que agora essa questão não é literalmente para você calcular a concentração, ele está te dando. A concentração é de 5 gramas por litro. O que quer dizer isso? Que a cada litro da solução, eu tenho 5 gramas do soluto. Lembra? Da concentração comum. Voltando aqui para você observar. A concentração comum é a massa do soluto pelo volume da solução. Então, nessa próxima questão, ele já está me dizendo quanto é a concentração comum. 5 gramas para cada litro da solução. Se a cada litro da solução, eu tenho 5 gramas do soluto, ele quer saber, se eu tiver meio litro, quanto é que eu vou ter em massa do soluto. Mais uma vez, tranquilamente, você pode aplicar a fórmula. Quanto é a fórmula? Como é a expressão da fórmula? Massa do soluto sobre o volume da solução. Perceba que ele me deu a concentração da solução e me deu o volume da solução. E, neste caso em especial, ele quer calcular a massa do soluto. Então, substituindo, quanto é a concentração? 5 gramas por litro. Quanto é o volume? 0,5 litro. Fazendo meio pelos extremos, nós vamos achar que a massa do soluto é de 2,5 gramas do soluto. Ok, pessoal? Tudo bem? Essa questão não necessariamente é uma questão para calcular a concentração. Ele já te dá e pede pelo volume da solução que você descubra quanto é que lá tem em massa do soluto. Então, recapitulando, como a concentração é a massa do soluto pelo volume da solução, como ele me deu a concentração e me deu o volume, eu fazendo meio pelos extremos, colocando na fórmula, eu rapidamente acho a massa do soluto, 2,5 gramas. Então, se é 5 gramas por litro da solução, como eu tenho meio litro, eu tenho 2,5 do soluto nesta solução. Ok? Próxima questão. Vamos trabalhar logo outra concentração. A próxima concentração é a densidade. Densidade é outra concentração de solução. Essa concentração, ela estabelece a razão entre a massa da solução pelo volume da solução. Ok, pessoal? Perceba que ela parece muito com concentração comum. Mas qual é a diferença de densidade para a concentração comum? Lá na concentração comum é a razão entre a massa do soluto pelo volume da solução. A densidade é a relação entre a massa da solução pelo volume da solução. Ok? Vamos ver uma questão. Então, 5 litros de uma solução tem massa de 20 gramas. Ele quer saber qual é a densidade da solução. A densidade da solução, tu sabe que é a massa da solução pelo volume dela. A massa ele te deu? Deu quanto é a massa da solução? 20 gramas. Ele te deu o volume da solução? Também me deu o volume que é de 5 litros. Fazendo a razão 20 por 5, nós vamos achar que a densidade é de 4 gramas por litro. Ou seja, a cada litro da solução, a massa da solução é de 4 gramas. Tudo bem? Alternativa correta, letra E. Tudo bem? Então, recapitulando a questão, ele me deu o volume da solução e me deu a massa da solução. Ele quer saber qual é a densidade. A densidade é massa pelo volume. Então, eu dividi a massa da solução pelo volume da solução e achei a densidade de 4 gramas por litro. Ok? Uma informação importante é a densidade da água. A densidade da água é de 1 grama por litro. Isso quer dizer o quê? Que a cada... É 1 grama por ml, perdão. Isso quer dizer que a cada 1 grama da solução, o volume é de 1 ml. Ok? Tudo bem? Densidade da água, não te esquece. Densidade da água é 1 grama por ml. A cada 1 grama de água, ok? O volume é de 1 ml. Tudo bem? Bom, se é 1 grama por ml, é 1 quilo para 1 litro. Se você pegar água pura, tirar 1 litro de água pura e colocar para medir a massa, vai dar uma massa de 1 quilo. Ok? Então, essa informação é importante, tá pessoal? É só saber da densidade da água. A gente aprende que a água, o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. A gente aprende que a água, o ponto de fusão é 0 graus Celsius. Mas também temos que saber, é importante reconhecermos a densidade da água. De 1 grama para cada 1 ml. Tudo bem? Vamos para outra concentração. Já falamos de concentração comum, já falamos de densidade. A próxima concentração comum é a molaridade, ou também chamada de concentração molar. A concentração molar, ou molaridade, tem um símbolo, a letra M, e ela estabelece a relação que é qual? O número de mols do soluto, a quantidade de matéria, tá pessoal? Pelo volume da solução. Então, molaridade corresponde à razão entre o número de mols do soluto, a quantidade de matéria, pelo volume da solução. Ok? Geralmente, a concentração molar é expressa em mol, quantidade do soluto, para cada litro da solução. Tudo bem? Então, essa é a nossa terceira concentração, que é a molaridade, que estabelece a razão entre a quantidade de matéria, o número de mols do soluto, pelo volume da solução. Tudo bem? A unidade é mol por litro, que estabelece para cada litro da solução quanto é que tem em mol do soluto. Vamos ver uma questão? 3 litros de uma solução de soda cáustica, existem dissolvidos 12 mols dessa base. Ele quer saber qual é a molaridade da solução. Vamos pegar os dados? Ele está me dando o volume da solução, 3 litros. Ele está me dando a quantidade em mols de soda cáustica, 12 mol, e ele quer para calcular a molaridade. Essa questão é bem simples. Eu tenho o volume da solução, eu tenho o número de mols, ele quer calcular a molaridade, aplica a fórmula. Molaridade é o quê? Número de mol do soluto, pelo volume da solução. Ok? Quanto é o número de mol do soluto? 12. 12 mols. Quanto é o volume da solução? 3 litros. Então, dividindo 12 por 3, nós vamos achar que a molaridade da solução é de quanto? 4 mol por litro. O que quer dizer esses 4 mol por litro? Que a cada 1 litro da solução, eu tenho 4 mols em matéria do soluto. Tudo bem, pessoal? Lembra, pessoal, recapitulando, dá para ver que como é uma razão, isso aqui é uma proporção, né, gente? Se a cada litro da solução eu tenho 4 mols de soluto, se eu tiver 2 litros de solução, quanto é que eu teria que ter em mol de soluto? 8. Se eu tiver meio litro de solução, quanto é que eu tenho em mol de soluto? 2. Então, é uma proporção. Dividindo a quantidade de matéria do soluto, que é 12 mols de soda cáustica, pelo volume da solução, 12 por 3, nós achamos que a concentração da solução em mol por litro, ou melhor, a concentração molar é de 4 mols por litro. A cada litro da solução, 4 mols por soluto. Tudo bem, pessoal? Tudo bem até aí? Vamos continuar? Já falando de 3 concentrações. Preste atenção, você já viu concentração comum, você já viu densidade e estamos vendo agora molaridade. Ok? Você tem que ter essa consciência de cada concentração dessa estabelece uma relação entre as partes de uma solução. Concentração comum estabelece a relação entre a massa do soluto pelo volume da solução. Densidade, a relação entre a massa da solução e o volume da solução. Molaridade, a quantidade em mol do soluto pelo volume da solução. Tá ok? Vamos continuar a molaridade. Tem mais algumas questões para a gente fazer. Vamos para a outra. A molaridade de uma solução aquosa contendo 3,5 gramas de ácido clorídrico dissolvidos em água para completar 2 litros de solução é? Vamos recapitular. A molaridade da solução. Ele quer saber a molaridade, ó pessoal. Ele quer saber a molaridade. Ele me dá quais informações? Ele me dá a massa do soluto, que é 36,5 gramas. E me dá também o volume da solução, que é 2 litros. Perceba que nesse momento você tem a massa do soluto e tem o volume da solução. Com esses dados, massa do soluto e volume da solução, eu calcularia tranquilamente a concentração comum. Porque concentração comum, você já viu comigo, é a massa do soluto pelo volume da solução. Ok? Só que ele quer para calcular a molaridade. Molaridade é o quê? Molaridade, você sabe que molaridade é o número de mols pelo volume da solução. Então nós temos um problema aqui. Qual o problema? A quantidade de soluto está em massa. Mas para calcular a molaridade, eu tenho que ter essa quantidade em matéria. Eu tenho que transformar isso para mol de matéria. E como é que eu faço isso? Eu transformo de massa para mol, dividindo a massa que ele me deu pela massa molar da substância, que no caso é o ácido clorídrico. E como é que eu calculo a massa molar do ácido clorídrico, professor? Ele tem que me dar as massas atômicas. O ácido clorídrico, que é o HCl, tem um cloro e tem um hidrogênio. Somando a massa atômica do hidrogênio e a massa atômica do cloro, que é 35,5. A massa para cada mol vai dar 36,5 gramas por mol. Então se eu pegar a massa que ele me deu, que é 36,5, e dividir pela massa molar dele, que no caso do ácido clorídrico, vai também dar 36,5, só que em gramas por mol, dividindo 36,5 por 36,5 gramas por mol, eu vou achar que o número de mols é quanto? Um. Então esta questão, ela tinha um problema. Vamos recapitular. Ele me deu o volume da solução e me deu a massa do ácido clorídrico. Só que ele quer para calcular a molaridade. Molaridade é número de mols pelo volume. Eu não tenho número de mols, mas eu posso calcular. Número de mols é a massa que ele me deu pela massa molar do ácido. A massa molar do ácido clorídrico, somando as suas massas atômicas, vai dar 36,5 gramas por mol. Então, dividindo 36,5 gramas por 36,5 gramas por mol, eu vou descobrir que eu tenho, em quantidade de matéria, eu tenho 1 mol de ácido clorídrico. Então eu converti em massa para a quantidade de matéria. Aí a questão ficou fácil. Molaridade é o quê? É o número de mols que eu calculei, dividido pelo volume, que é 2 litros. Então, molaridade é o número de mols, que é 1, dividido pelo volume, que é 2, dividindo 1 por 2, eu vou achar a molaridade 0,5 mol por litro. Então, essa questão é uma questão que te dá alguns dados importantes, mas que você vai ter que promover uma conversão de alguns dados para responder a questão. A questão, que é para você calcular a molaridade, molaridade, vou recapitular contigo aqui, molaridade é número de mols por volume da solução, e você tem de cara um problema. Qual é o problema? A quantidade de mols do soluto, ele não dá, mas me dá a massa do soluto. O que foi que eu fiz? Peguei a massa do soluto e calculei o número de mols. Como é que eu calculo o número de mols, professor? É a massa pela massa molar. Por coincidência, a massa que ele me deu tem numericamente o mesmo valor da massa molar. Então, dividir a massa, que é 36 gramas, pela massa molar, ok? A massa molar é a soma das massas atômicas, para cada mol. Então, achei 36,5, descobri que essa massa de 36,5 corresponde, na verdade, a 1 mol de ácido clorílico. E agora sim, sabendo o número de mols de ácido clorílico, eu posso calcular a molaridade. Molaridade é o quê? É o número de mols que nós achamos no valor de 1 mol, dividido pelo volume. Volume é de quanto? 2 litros? Dividido pelo volume de 2 litros, nós achamos a molaridade no valor de 0,5 mol por litro. Ok, pessoal? Beleza? Então, já vimos três concentrações importantes, não te esquece, qualquer coisa volta. Não pode perder, porque são concentrações importantes e muito comuns em provas, em vestibulares. Ok? Concentração comum, densidade e concentração molar ou molaridade. Vamos para outra, olha a outra questão. Mais uma de molaridade. Uma pessoa usou 34,2 gramas de sacarose. Sacarose, a grosso modo, é o açúcar, tá? Para adoçar seu cafezinho. O volume de cafezinho adoçado na xícara foi de 50 ml. Então, o que ele está dizendo? Ela preparou um cafezinho, onde dissolveu 50 gramas, desculpa, dissolveu 34,2 gramas de sacarose em 50 ml, que é o volume da xícara do café. Ele quer saber qual é a concentração molar da sacarose no cafezinho. Beleza? Então, o que ele tem de dados? Vamos pegar os dados. Ele me deu qual é o dado? O volume da xícara, 50 ml. Ele me deu também... Ah, já tem uma conversão aqui, tá pessoal? Transformei de ml para litro. Como é que eu transformo de ml para litro, professor? Divide por mil. Ok? Tudo bem? Então, é só fazer uma regra de três bem simples. Se um litro é mil ml, 50 ml corresponde a quantos litros? É só dividir esse valor por mil. Tudo bem? Então, ele me deu o volume da xícara de café, que é de 50 ml. Eu já transformei para litro. Professor, por que você transformou para litro? Porque como ele quer calcular a molaridade, você sabe que a molaridade é o mol por litro. Então, o volume não pode estar em ml, tem que estar em litro. Então, eu converti logo para litro. Beleza? Então, o que ele me dá de dados? Me dá o volume do café, que é de 50 ml. Outra informação importante, a massa do açúcar, que é de 34,4 gramas. Ok, pessoal? E ele quer para calcular a molaridade. Temos mais uma vez um problema aqui. Qual o problema? Ele está me dando o volume. Isso tudo bem. Está aqui o volume em litro, já converti. Mas o soluto, que é a sacarose, ele está me dando só a massa. E se eu quero calcular molaridade, molaridade é mol pelo volume em litro. Então, esse soluto aqui tem que ser transformado para mol. Vamos embora transformar? Vamos embora transformar. Ele quer calcular a molaridade. Primeiro, vamos lá. Vamos calcular o número de mols. O que é o número de mols? É a massa que ele me deu pela massa molar. Ou seja, a massa para cada mol de matéria. Nessa questão, ao contrário da questão anterior, ele já está me dando a massa molar calculadinha aqui, pessoal. 342 gramas por mol. Mas, professor, como é que ele chegou neste valor? Ele foi somando as massas de todos os átomos que compõem a molécula, né, gente? Tem 12 carbonos. Multiplica pela massa de cada carbono, que é 12. Tem 22 hidrogênios. Multiplica pela massa de cada hidrogênio, que é 1. Tem 11 oxigênios. Multiplica pela massa de cada oxigênio, que é 16. Somando todo mundo, vai dar 342 gramas para cada mol de matéria. Então, perceba que ele, na questão, me deu apenas a massa da sacarose. E para calcular a molaridade, eu tenho que transformar essa massa para mol. E como é que eu transformo para mol, professor? Eu divido a massa que ele me deu, de 34,2 gramas, pela massa molar, que é de quanto? 342 gramas. Então, dividindo 34 pela massa de cada mol, 342 gramas por mol, nós vamos achar que o número de mol é quanto? 0,1 mol. Então, os 34,2 gramas de sacarose correspondem, na verdade, em matéria, a 0,1 mol de sacarose. Pronto. Já tem o número de mols da sacarose? Já. Já tem o volume da xícara em litro? Já. Agora fica mais fácil. Molaridade é o quê? Número de mols sobre volume. Quanto é o número de mols da sacarose? 0,1. Quanto é o volume da solução de sacarose? O volume do cafezinho? 50 ml. 0,05 litro. Dividindo 0,1 por 0,05, nós vamos achar que a molaridade é de 2 mol por litro. Ok? Então, essa é a concentração molar do cafezinho de 50 ml com 34,2 gramas de sacarose. Transformamos a massa para mol para calcularmos a molaridade, que é o número de mols pelo volume em litro. Ok? 2 mol por litro. Mostrando que a cada litro da solução eu tenho 2 mol do soluto. Ok, pessoal? Alternativa correta, letra D. Tá ok, pessoal? Então, essas foram as três principais concentrações, beleza? De solução, das soluções, que é a concentração comum importantíssima, a densidade e a molaridade. Na nossa próxima aula, nós veremos outras concentrações importantes e seguiremos no estudo das soluções, com diluição e a mistura das soluções. Então, não perca a nossa próxima aula, onde continuaremos vendo as concentrações, as principais concentrações das soluções. Beleza, pessoal? Obrigadão até aqui e até a próxima. Valeu! Obrigado!